Música Adeovane, que balanço você faz esses três dias de oficina? Olha, eu achei muito rico, feliz assim, no sentido de pessoas pensarem em fazer isso, encontrar para trocar práticas, conhecimento e experiências. Então, é muito bem-vindo isso. O Hospitalista está de parabéns por essa iniciativa. Foi muito falado no Congresso que o palhaço humanitário não simplesmente atua, ele atua com a verdade, mas é necessário um repertório. De que forma é construído esse repertório? Tá, eu acho que não só o palhaço humanitário tem que atuar com a verdade. Eu acredito que o palhaço em si, a palhaça tem que atuar com a verdade, né? A sinceridade, a verdade, acreditar no que ele está fazendo. Esse repertório é a partir da pessoa, a partir daquilo que ele traz. E eu vou dando um trilho através da técnica e fazendo despertar nele, no corpo dele. É um gesto involuntário, é um gesto que ele não percebeu, é um impulso que sai. E eu vou pontuando para ele que aquilo é dele, que aquilo faz parte. É o caminho para ele construir esse repertório, né? Através também de um desenho no espaço, daí vai entrando toda uma dinâmica que a técnica requer, né? Se a gente aprende a se comunicar através do nosso corpo, a gente pode ir mais longe. Tanto para a vida e principalmente para o palhaço, é muito importante que ele conheça o corpo dele, que ele conheça, que ele rompa com as limitações, que ele busque ferramentas através de técnicas, como aprender uma acrobacia, como aprender um instrumento musical, como conseguir tocar o coração do público. Assim, não tem limite. Quanto mais você aprende, você sempre pode aprender. Quanto mais você desenvolve, isso vai sendo incorporado no seu corpo, isso vai trazendo outras e outras possibilidades. Aplausos